O Sampaio Correia faz hoje à noite contra o Goiás o seu último jogo no ano. E a partida será longe de São Luís, o que não é bom negócio para a equipe maranhense. Não é novidade para ninguém que o Sampaio fez uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. E fora de casa, a campanha foi pior ainda. Vamos aos números. O Sampaio jogou 18 partidas longe de São Luís. Perdeu 12 jogos, empatou 5 e venceu apenas 1 partida, que foi contra o Ceará no dia 13 de setembro. A equipe maranhense levou 27 gols e marcou apenas 8. Dos 54 pontos disputados, a equipe conquistou apenas 8 pontos. Somente 15% de aproveitamento em partidas fora de casa. E hoje, torcedor, será que o Sampaio Correia consegue pelo menos melhorar um pouco esses números e encerrar o ano com uma vitória?